Eita, é isso aí galera do canal Boa noite a vocês, estou aqui na praça do Apunhares Boa noite a vocês aí do canal Eu vou fazer um vídeo gente, mas eu não vou poder Tá colocando a imagem, que a colega minha não quer colocar a imagem Mas eu vou fazer uma zoeira com o pai, o que é isso gente? O pai, pra quem não sabe O pai ensinou a gente a ter só uma mulher só Ter só uma mulher só e saber respeitar Só que com o passar do tempo a gente descobriu que o velho era namorador Essa Corrinha, essa Corrinha sabe Essa Corrinha é uma grande amiga minha A gente nasceu quase colado Ela é amigona das antigas, tem de infância Eu vou passar lá no pai, eu tinha ligado o pai Eu tinha falado do pai, que eu ia pegar E ia contar uma coisa a ele Ia contar um negócio pra ele Só que eu só podia contar pra ele Eu vou chegar lá com ela, ele não vai conhecer ela Aí eu vou dizer que ela é a minha segunda mulher Que eu tenho uma mulher na serrota Eu vim com ela pra ele conhecer Vou ver qual é a dele O que ele vai pensar, o que ele vai achar Entendeu né galera? Então, beleza? Daqui a pouco eu volto com esse vídeo Que vai ser top Então, beleza? Então, beleza?